A Sara Medeiros tem informações sobre o avanço da vacinação contra a Covid-19. Vamos saber mais, hein? Sara Medeiros, me parece, me parece, a previsão do tempo nos proporcionando, nos dizendo aqui, já nos informando que teremos um final de semana absolutamente aproveitável, nebulosidade variável, temperatura estável e me parece um tempo muito propício também para a vacinação, hein, Sara? Sara, atualizar a vacinação, tem essa garotada linda também que precisa comparecer, saber da repescagem, saber da segunda dose também, a possibilidade de mais imunizantes chegando à nossa capital. Vamos saber disso tudo? Seja bem-vinda, boa tarde, boa sexta-feira, minha querida Sara. Oi, Sérgio, boa tarde, boa sexta-feira também para você, para quem está em casa, acompanhando a gente e pedir atenção aí de todos, porque tem novidade e novidade boa, notícia boa, a gente vem dar, assim, com muita alegria e com muita satisfação. Adolescentes com 17 anos sem comorbidades, a partir deste sábado, vai poder se vacinar. A gente tem mais novidades, mas eu vou deixar para que o prefeito faça esse anúncio. Prefeito, não são apenas os adolescentes, que eu vou querer que o senhor explique direitinho, mas também os idosos vão ter a sua dose de reforço da vacina e repescagem, né? Boa tarde. Olha, com certeza, boa tarde, Sérgio, um prazer, né, falar com você. Sextou, né, e na sexta-feira uma notícia muito boa. Primeiro é que nós vamos começar agora uma nova fase na nossa vacinação, que é vacinar os adolescentes de 17 anos. Então, quem tem 17 anos tendo comorbidade ou não, né, então qualquer pessoa com 17 anos morando em Aracaju, ele já pode se vacinar. É muito importante e nós estamos começando essa nova fase, que é a fase da vacinação dos adolescentes. Além disso, nós estamos vacinando as pessoas que têm acima de 60 anos, que já tomaram duas doses da vacina até o dia 31 de março. Então, você que tem mais de 60 anos, que tomou sua vacina até o dia 31 de março, você vai poder tomar sua dose de reforço, ou a terceira dose, como chama. Então, dose de reforço, terceira dose, nós já estamos começando a aplicar nas pessoas que tomaram vacinas até o dia 31 de março. As duas doses que têm acima de 60 anos. Abaixo de 60 anos, ainda não. Então, acima de 60 anos, quem tiver tomado vacina até o dia 31 de março, já pode se dirigir às unidades, aos pontos, ou ao drive-thru. E também estamos fazendo a repescagem. As pessoas que têm acima de 18 anos, que não se vacinaram, não tomaram nenhuma dose da vacina, vai ter também um local para tomar. Os jovens, os adolescentes de 17 anos, são 8 lugares onde eles podem tomar vacina. Eu vou ler aqui. O BS Santa Terezinha, que é lá no Mosqueiro, no Caminho do Mosqueiro. O Shopping Rio Mar. Aracaju Parque Shopping, ali no bairro industrial. A Unite da Farolândia, no Augusto Franco. A Igreja Universal do Reino de Deus e a Uninassal, aqui no Rio de Janeiro. Além disso, no Bugio vão ser dois locais. Amanhã e domingo, na Onésimo Pinto, que é a Unidade Básica de Saúde. Ali no Jardim Centenário. E de segunda, da semana que vem, até a sexta-feira, vai ser lá no Centro de Esportes do Bugio, que é aquele onde já se dá normalmente a vacinação. E isso para os adolescentes, né? Isso para os adolescentes e para as pessoas de 60 anos e mais. Então, adolescentes e 60 anos e mais são 8 lugares. E, além disso, o drive-thru, para todos os dois também. Tanto para os adolescentes, como para as pessoas com mais de 60 anos, que tomaram a vacina até o dia 31 de março. Os 8 locais e o drive-thru. Para as pessoas de mais de 60 anos, que já tomaram as duas doses de vacina, não precisa se inscrever. É só levar o cartão, provar que tomou as duas doses, provar que tomou a dose até o dia 31 de março e será vacinado sem nenhum problema. Nas 8 unidades, nos 8 postos, nos 8 pontos e no drive-thru. E o pessoal da repescagem, que aqui é um apelo que eu quero fazer, Sérgio, e preciso da ajuda e é muito importante que as pessoas divulguem, é que nós temos ainda, em algumas faixas etárias, muita gente que não foi tomar a primeira dose de vacina. O pessoal de 57 anos e o pessoal de 38 anos, são duas faixas que tem muita gente que não tomou vacina. Mais ou menos 30% deixou de tomar vacina, 30%, 40%. E é muito importante, além disso, outras idades. Mas então, você que tem acima de 18 anos, que não se vacinou, por favor, vá se vacinar. Porque nós estamos vivendo um momento muito importante. É um momento que está caindo, os casos, que nós não... Hoje, por exemplo, tem 11 dias que a gente não tem nenhuma morte por Covid. Nós, hoje também não tem nenhum novo internado, nenhum novo caso. Mas não significa dizer que a gente ganhou a guerra. E a única forma da gente se livrar da delta que está vindo, já está no Rio de Janeiro, já é aquela doença, o coronavírus, mas já está infectado 95% no Rio de Janeiro. E ela está vindo para o país, como foi a P2 de Manaus, se espalhando pelo Brasil. E a gente pode evitar. Como é que a gente evita que a delta entre aqui? Nós evitamos se a gente vacinar, se usar máscara, esse distanciamento social. Mas, acima de tudo, se vacinar. Então, é um pedido que nós estamos fazendo, uma solicitação, um apelo, para que quem não tomou sua dose, que tem acima de 18 anos, vai ser no Colégio Presidente Vargas. Só nesse local. É um local grande e amplo. As pessoas não têm problema. É bem agradável ir para lá. Pode ir muita gente. Lá tem capacidade de 300 pessoas, 400 pessoas. Então, é um local muito tranquilo de ir. Então, por favor, vão se vacinar, tomar sua primeira dose de vacina. E a alegria dos adolescentes. Hoje, nós começaremos, a partir de amanhã, de amanhã até o dia 17, os adolescentes e as pessoas que já tomaram duas doses, tomar a dose de reforço. Ô, prefeito, eu quero justamente deixar essa informaçãozinha bem amarradinha. Os adolescentes com 17 anos, com comorbidades ou não, começa dia 11 e vai essa vacinação até o dia 17 de setembro. Isso, isso. As pessoas que estão aí também, para tomar a sua dose de reforço, também é nesse período. 11 a 17. A repescagem. Também nesse período. De 11 a 17. Só que são em locais diferentes. Vamos reforçar esses locais? Adolescentes de 17 anos e as pessoas com mais de 60 anos, são oito locais. O BS Santa Terezinha é aquela que fica na Avenida Melício Machado, já chegando ali, passando na Praia dos Náufragos. O Shopping Rio Mar, aqui o Shopping Rio Mar. O Aracaju Parque Shopping, que é aquele que fica lá na orlinha do bairro industrial. A Unite da Farolândia. A Uninassal aqui na Avenida Rio de Janeiro, pertinho aqui do sede da Prefeitura. E a Igreja Universal do Reino de Deus. E no Bugio, o Onésimo Pinto, que é aquela unidade de saúde que fica, né? Lá no Enfrento ao Jardim Centenário. E a Estação Cidadania, que é aquele ginásio esportivo Carlo Magno, que também vai ser aberto a partir de segunda-feira para as pessoas que precisarem. Além disso, o Drive-Thru, que funcionará das sete da manhã até as dezesseis horas. Aliás, das oito da manhã às dezesseis horas. Sete da manhã até as dezesseis horas, né? Funcionará o Drive-Thru. O Drive-Thru, isso. As pessoas, os jovens, precisam se cadastrar de dezessete anos. Mas as pessoas que tomaram já as duas doses, que vai tomar a terceira dose, não precisa se cadastrar. E, para reforçar, só para concluir, quem vai fazer, quem vai tomar a primeira dose na repescagem, no auditório da Escola Presidente Vargas? No auditório da Escola Presidente Vargas, que é muito importante ir se vacinar. Quem não tomou, por favor, vá se vacinar. E é impressionante, como tem duas idades, que as pessoas não estão indo vacinar. Eu não sei qual é o mistério. As pessoas de cinquenta e sete anos... Qual o universo, o número de pessoas que ainda precisam tomar essa segunda, essa primeira dose aqui em Aracajú? Cerca de trinta e quatro mil pessoas ainda precisam tomar a primeira dose. Trinta e quatro mil. Ou seja, nós temos uma população de seiscentos e setenta mil habitantes, é mais ou menos cinco por cento que ainda precisa tomar essa dose, que não tomou e que já passou de tomar. Ou seja, a pessoa que já passou de tomar a sua dose. Então, é muito importante. Por favor, vão se vacinar. Nós estamos fazendo um esforço grande, fazendo vacinação, avançando vacinação. Já estamos começando a vacinar os adolescentes, mas é importante que as pessoas participem dessa batalha, porque nós temos que nos unir. A Prefeitura está colocando a vacinação, está colocando os postos de saúde, está colocando o esforço das suas equipes. Agora, a população também precisa ir se vacinar. Por favor, quem não se vacinou, vá se vacinar. A vacinação é um dever cívico. A vacinação é uma solidariedade. Se vacinar não é só cuidar da sua saúde, é cuidar da saúde de todos. Porque quem não é vacinado, o vírus chega mais rápido e ele pode contaminar outras pessoas. Não tem que pensar só na pessoa, tem que pensar em todas. Por isso que é a importância da vacinação. Obviamente que ninguém pode obrigar ninguém a fazer as coisas, mas é um apelo, é um chamamento, é um pedido, é quase um implorando, por favor, vão se vacinar, que é muito importante para nós, para a cidade, não é para mim, nem para você, nem para as pessoas, é importante para a cidade. A cidade ganha quando cada pessoa se vacina. Quando cada um coloca o seu braço para que a vacina entre, ele está sendo um solidário com o seu colega, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. É verdade. Prefeito, muito obrigada pelas informações, pelas boas notícias dadas aqui. Espero que todo mundo tenha em casa anotado direitinho, já vá pegar seu cartão de vacinação, veja se está no tempo de tomar a sua dose de reforço, se não tomou a primeira dose, por favor, vá tomar a sua primeira dose. E os adolescentes também, fazer aquela festa que a gente viu na turma jovem dos 18 anos, indo, tirando foto, postando em rede social, é isso que a gente gosta de mostrar e de ver. E eu daqui a pouquinho volto, viu, Sérgio? Porque também tem notícia boa aí, tem antecipação para a segunda dose, para quem tem aí previsão para tomar ainda no mês de setembro. Daqui a pouquinho eu volto, fica todo mundo aí ligadinho, porque tem ainda novidade também para a segunda dose.